Errei a cadeira, ai minhas costas, você é burro cara, que loucura, que é isso hein Ticha, ai minhas costas, eu errei a cadeira, agora eu acertei a cadeira, sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo, e antes de eu iniciar o vídeo, eu fiquei lendo alguns comentários, tem gente comentando que está com saudade do chato do Rex porque ele não está aparecendo mais nos vídeos, mas vocês sabem o verdadeiro motivo por ele não estar mais aparecendo nos vídeos, vocês não sabem né? Eu também não sei, então vou perguntar para ele, ô Rex vem cá seu nojento, por que você não está mais aparecendo nos vídeos? Eu não estou mais aparecendo nos vídeos, porque eu não aguentava mais gravar com esse chato do Richard, você é muito chato, você não estava gravando comigo, porque eu sou chato, ele não estava mais gravando comigo, porque ele disse que eu sou chato, eu não sou chato não, que é, me dá ticha, só, só, porra é que isso hein? Eu dei um tapa nele, me lasquei Estava com saudade de morder você, seu nojento É... O Rex me mordeu forte né, ele estava realmente com saudade de me morder Que é isso hein Rex? Seu noje... não, você não é nojento não, você é muito lindo viu? Rex lindo E devolve a ticha, ele fica mordendo a ticha Você gosta do Rex, ticha? Não Eu também não gosto dele Você gosta dele, ticha? Adoro Também, eu também E já no início do vídeo, está aparecendo na tela os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns, você ganhou na brincadeira do like Já a brincadeira do like desse vídeo é, que vocês tem que dar like antes De eu morder o Richard e a ticha Que papo é esse Willis? É Rex, quem é isso hein? Vai me morder eu e a ticha? Como que você vai morder eu e a ticha ao mesmo tempo? Você não consegue, você é muito burro pra isso Eu consigo sim, você vai ver Ele até foi embora, não tem como ele morder eu e a ticha ao mesmo tempo Cadê a ticha? Rex, Rex, o que é Rex linda hein? Socorro! Calma ticha, eu te ajudo Ai, para, para, rex, 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 rex Então né, vamos iniciar o vídeo E quem deu like antes do Rex mordeu e a Tisha ao mesmo tempo Comente eu ganhei que você irá aparecer no próximo vídeo Não se esqueça de comentar em case, comente eu ganhei pra você aparecer no próximo vídeo E eu vi que tem gente desistindo de comentar porque nunca aparece Mas se você desistir, aí que você não vai aparecer na verdade Então comente eu ganhei que você irá aparecer no próximo vídeo em case, hein E antes de iniciar esse vídeo, eu tenho uma notícia muito importante pra vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Clica nesse botãozinho vermelho escrito, inscreva-se e ativa o sininho em case, ativa o sininho E dá like no vídeo também E hoje estamos aqui pra fazer um vídeo diferente Não é a cada risada uma mordida igual eu e o Rex sempre faz Esse vídeo é diferente Esse vídeo vamos assistir animais fofos e engraçados Porque, olhem aqui, eu vou mostrar pra vocês Mas antes, deixa eu colocar o fone Ai minha orelha, por que eu faço isso? Você machuca minha orelha? Não sei por que machuca quando eu faço isso E eu fiz de novo, né? Que que é isso, Tisha? Eu não sou burro não Talvez um pouquinho, não é verdade? E olhem aqui, eu estava navegando pelo YouTube E eu achei esse vídeo Animais engraçados 2021 Cães fofos fazendo coisas engraçadas Vocês viram o tamanho do título? Titulante, não é verdade? E olhem a capa desse vídeo Tem um cachorro, um cachorro colorido Pintaram um cachorro, vocês estão vendo? E tem um cachorro dentro E tem um cachorro dentro da melancia, meu Deus E é dois cachorros muito fofos Um colorido e um dentro da melancia Que é esse cachorro? Como que esse cachorro entrou ali dentro daquela melancia? Comentem aí Como que ele entrou ali dentro? Não sei Eu sei como ele entrou lá dentro Você sabe, Rex? Como que ele entrou lá dentro? Ele entrou lá dentro Entrando Ah vai, é mesmo, né? Mas pelo menos é verdade, né? O cachorro entrou lá dentro entrando, não é verdade? É, mas será que é nojento? Mas agora vamos assistir esse vídeo Porque pintaram o cachorro Tadinho do cachorro Por que você pintou o cachorro? Tadinho do cachorro, né? Mas vamos assistir, hein? E clique O cachorro tá correndo sobre as águas Que cachorro fofo Mas espera aí Já no início Qual que é o nome desse cachorro aqui? Vocês sabem o nome desse cachorro? Eu quero muito saber o nome desse cachorro Mas eu não sei Qual que é o nome da raça desse cachorro? Comente aí se você sabe, hein? Que isso, hein? Olha ele Tadinho O cachorro deve tá com muito medo, não é verdade? Acho que eu vou ter que ir pro hospital Por que meu coração acabou de derreter De tanta fofura Olha isso, que fofo Vocês tão vendo isso? Que cachorro fofo Comente aí Qual que é a raça desse cachorro? Esse cachorro é muito fofo Olha isso Nossa, e ele tá ali atrás Um desenho de dinossauro É um cachorro dinossauro Olha que cachorro mais lindo Olha que fofura É um ataque de fofura Tá muito fofo, pare Ai, tá fofo demais Ai, tava muito fofo Mas um pouquinho eu ia ter que ir pro hospital Por que meu coração tava derretendo Nossa, que cachorro fofo Nossa, esse cachorro é muito fofo Comenta aí se vocês também acham esse cachorro fofo Tisha, você acha aquele cachorro fofo? Não Que isso, hein Tisha? O cachorro é fofo sim Não Então vamos continuar, não é verdade? Olha os cachorros escorregando Olha o tanto de cachorro fofo Ai Que que é isso, Tisha? A Tisha me atacou Que isso, hein? Esses cachorros estão brincando com o pato Nossa O filhote de pato Olhem aqui Eu vou voltar até pra vocês verem Olhem aqui Vocês estão vendo o filhote de pato ali? Olha o filhote de pato que tá do lado do cachorro O filhote de pato é muito pequeno Mas o filhote de pato É quase do mesmo tamanho desse cachorro Nossa, esse cachorro é muito fofo Esse é o cachorro mais fofo que eu já vi na minha vida E ele é muito pequenininho, vocês viram? Comentei, qual que é a raça desse cachorro? Porque eu quero saber Olha que gracinha esses cachorros brincando com os patinhos Olha Esse cachorro é tão fofo que parece ser de brinquedo, né? Olha o cachorrinho levando os balões Que fofo Olha o cachorrinho Pelo cachorro Pelo cachorro Quase que o cachorro sai voando Que é esse cachorro? Tadinho do cachorro Quase que ele vai embora voando Tadinho Você riu Eu vou te morder Calma, Rex Esse não é a cada risada uma mordida Então você não pode me morder quando eu ri Mas ele vai morder do mesmo jeito, né? Que é isso, hein? Você concordou? Me lasquei Esse não é a cada risada uma mordida? Eu não sei porque ele me mordeu se eu não derrisa Devolve a ticha, Rex Que é isso, hein? Tadinho da ticha Tu é, mano? Rex, vem cá Toma a ticha pra você Tome Pode levar, pode levar Tchau, vem com Deus, hein? Ainda bem que a moça pegou o cachorro rápido, né? Se não esse cachorro tinha ido embora voando Tadinho do cachorro Olha dois desse cachorro Ah, não Esse cachorro é muito fofo Olha isso Ai, meu coração Ai, tá derretendo de novo Tá derretendo de tanta fofura Olha isso Esse cachorro é muito fofo Não, 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 não Esse cachorro é tão fofo Que parece ser falso Não parece ser um cachorro de verdade Parece um cachorro de brinquedo, né? Tadinho dos cachorros Eles estão no meio das baratas gigantes Não é barato o nome disso Isso é lagosta, né? Olha ali Eles estão com medo das lagostas Nossa, eu também ia ter medo, né? Olha o tamanho dessas lagostas Eu ia ter muito medo Peraí, tira o cachorro daí Tadinho do cachorro Olha o cachorro no cabeleireiro Ah, não Ele é muito fofo Olha ele no cabeleireiro Nossa, tadinho do cachorro Não parece que ela está enforcando o cachorro? Coitado Olha ali, ó Tadinho do cachorro, hein? Mas ela não está enforcando não Ela deve estar segurando aqui no peito Mas Porque ele é muito pequenininho Aí parece que está enforcando Cachorrinho mais fofo Olha Olha isso Parece ser de brinquedo Não é de verdade esse cachorro Não é Eu não acredito que esse cachorro seja de verdade Parece de brinquedo Você acha que é de brinquedo, Tisha? Sim Eu também acho que é de brinquedo O balão está fazendo o cachorro voar de novo Tadinho do cachorro Alguém pega o cachorro Tadinho do cachorro Esse cachorro é muito fofo É a melanceia de cachorro fofo Olha isso Que cachorro fofo E esse aí está diferente Parece que tomou choque, né? Nossa Olha o tamanho do sapato perto do cachorro Não é possível Esse cachorro não é de verdade Olha o tamanho do sapato perto do cachorro Esse cachorro Ele é muito pequenininho Não é de verdade Olha isso Olha o tamanho do sapato perto do cachorro Isso não é verdade, não Esse cachorro Esse cachorro é muito Mas muito pequeno mesmo Qual que é o nome desse cachorro? Não se esqueça de comentar Eu quero saber muito o nome desse cachorro Cachorro mais fofo A moça está passeando com o cachorro Mas o cachorro vai sair voando Eu falei que o cachorro vai sair voando Porque ele é muito pequenininho Aí os balões fazem ele sair voando Olha o exército de cachorro fofo Que tanto Uma melancia Outro cachorro dentro da melancia Esses cachorros gostam de uma melancia, não é verdade? Eles ficam entrando em um monte de melancia Esses cachorros Eu disse pra vocês Que esse cachorro é muito pequenininho, né? Mas agora olha o tamanho dele Olha o tamanho desse cachorro Ele está gigante andando pela cidade Olha o tamanho disso O cachorro cresceu, né? Eu acho que ele ficou bravo Deu chamando ele de pequenininho Aí ele foi gigante Olha isso Olha que... Esse cachorro é muito fofo Esse vídeo é especial dele, né? Foi especial desse cachorro Porque todos os vídeos foi dele Nossa, que cachorro lindo Não, esse cachorro é muito lindo Ah não, acabou o vídeo Ah não, por quê? Ah, não acredito Esse cachorro Esse cachorro É o meu cachorro mais fofo que eu já vi Rex, você achou esse cachorro fofo também? Eu achei fofo Você achou fofo? Mas solta a ticha Solta a ticha Para de morder a ticha Para de morder a ticha, Rex Tadinha dela Você vai parar de morder a ticha? Ainda bem, né? Eu vou parar de morder ela Porque eu vou morder você E se vocês querem mais reacts no canal Não se esqueça de deixar o like E se inscrever, na verdade Deixa o like e comente aí Que vocês querem mais reacts Mas eu tenho uma notícia importante Para vocês Não se esqueçam de me seguir No Instagram É arroba Ristir Game Vlogs Oficial O link do meu Instagram Está na descrição E no primeiro comentário fixado Então me segue lá no Instagram Que isso, hein? Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, curta, compartilhe Repasse para os amigos Se inscreva se não for inscrito É nóis, valeu, falou Fui Fui também Alguém me ajuda Tá E aí 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 E aí